No canal aberto desta terça-feira, você vai ver os preparativos do comércio com promoções neste início de ano. E na série sobre a retrospectiva de 2015, projetos do governo para o ajuste fiscal e as polêmicas na Assembleia Legislativa que marcaram o ano passado. Os fatos do dia, a previsão do tempo para todo o Estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto começa a uma da tarde e vai até 15 para as duas. Obrigado.